O título de Dubai brasileira já faz parte da identidade de Balneário Camboriú, mas os edifícios gigantes são alvo de polêmicas e discussões. De longe, esses gigantes se destacam na paisagem. Prédios que desafiam as leis da natureza. Balneário Camboriú tornou-se a cidade dos maiores edifícios do Brasil. Oito entre os dez arranha-céus mais altos estão aqui. Por isso, ganhou até um apelido, a Dubai brasileira. E claro que uma paisagem dessas atrai ricos e famosos. Mas esse fenômeno da construção também causa polêmica. Muita gente não está gostando nada da sombra que esses prédios fazem na praia. Teria que ter limites, né? De andar. Antigamente não tinha, porque eu acho que Balneário Camboriú perdeu o controle. O cantor Luan Santana pagou sete milhões de reais por um duplex de quase 400 metros quadrados. O apartamento vai ter nada menos que sete suítes. Luan Santana será vizinho do jogador Neymar, que também adquiriu uma casinha aqui. Aliás, uma não, duas. Ele tem uma cobertura, que é um quadriplex, a cobertura dele. E tem um apartamento diferenciado, que é um duplex. O atacante investiu a bagatela de 30 milhões de reais em uma cobertura de quatro andares. Cada um com o pé direito duplo. No total, serão mais de 800 metros quadrados de área construída. Isso sem contar a segunda unidade para o pai, avaliada em 15 milhões. Se nós estamos a 280 metros de altura, ali vai ficar um dos helipontos. Daqui a gente pode ver toda a cidade. Essa é a visão que vão ter os futuros moradores. O curioso é como outros prédios, alguns com 30 ou 40 andares, parecem pequenos daqui de cima. Uma grande preocupação dos engenheiros é o vento. Em 2018, viralizou nas redes sociais um vídeo mostrando o balanço da água de uma piscina interna de um prédio que também fica na cidade catarinense. Naquele dia, as rajadas chegaram a 90 km por hora. Para evitar problemas como esse, a empresa reuniu profissionais de diversas áreas, incluindo engenheiros renomados do Panamá. O país é referência em verticalização urbana. São cerca de 70 edifícios com mais de 200 metros de altura. E os especialistas decidiram fazer testes com uma tecnologia conhecida como túnel de vento. Ele faz uma maquete da edificação e é incidido sobre uma câmara, um ensaio de túnel de vento, uma carga de vento de acordo com os piores ventos possíveis para a região. A partir desses dados, foi projetada uma estrutura de travas capaz de estabilizar os edifícios em qualquer cenário. Recentemente, os prédios foram colocados à prova. Um ciclone-bomba com ventos de 130 km por hora atingiu a região sul. Para levantar torres gigantes como essas, é preciso uma grande força de trabalho. Ao longo das diversas etapas, mais de 2 mil operários devem trabalhar na obra. Muitos vieram de outros estados em busca de uma oportunidade aqui na cidade dos prédios mais altos do Brasil. Baiano de Jequié, Thiago Passos Dias pendurado lá no alto. Ele opera o guindaste que leva o material para o topo da obra. O primeiro local foi aqui que eu proponho que me contrataram. Pode ter medo de altura. É, medo todo mundo tem, né? Não é fácil trabalhar 281 metros de altura. Você tem que ter o conhecimento que está fazendo e muita responsabilidade, né? A disputa pelo título de prédio mais alto motiva uma verdadeira batalha entre as construtoras. Até então, ele era deste outro condomínio de luxo de 66 andares. O perfil dos clientes são desde o que adquiriu um imóvel para morar, que é os que já estão consolidados na cidade, como aqueles investidores ou até os que vêm para veranear mesmo direto. Mas o avanço da construção civil também causa um alerta. Este urbanista chama a atenção para os problemas que uma superlotação pode gerar. A consequência disso é, muitas vezes, a falta de abastecimento de água, algumas vezes falta de energia elétrica, a mobilidade fica complicada, porque todo mundo basicamente tem o seu veículo próprio, e o transporte público ainda não está bem adequado à demanda dessa alta densidade sazonal, vamos dizer assim, que é no verão. Eu diria que Balneário Camboriú tem mecanismos dentro do município, mecanismos tanto governamentais quanto ligados à iniciativa privada, para que Balneário Camboriú cresça, se desenvolva de uma forma sustentável. A prefeitura planeja alargar a faixa de areia. A revitalização da Avenida Atlântica, com espaços para quiosques, espaços para ciclovia, espaços para esporte, que hoje, de fato, esse espaço não é mais adequado. Apesar de todo o luxo e grandiosidade, muitos moradores questionam o impacto no principal atrativo da cidade, a praia. Quando é duas e três horas da tarde, acabou o sol. Nós estamos perdendo tanto a liberdade, quanto que nós teríamos de mais belo em Balneário Camboriú, que seria a praia, a orla. Isso acabou, não tem mais, não temos mais.